E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer, primeiramente a Deus, por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês. Hoje, quinta-feira, dia 12 de agosto do ano de 2021, estou aqui pessoal, na barragem de Atalho, barragem de Atalho, eixo norte da transposição do rio São Francisco, foi a segunda barragem aqui do estado do Ceará, que recebeu as águas da transposição e está no aguardo para receber novamente. Quero agradecer também a todos vocês inscritos do canal, a cada um de vocês contribuindo, que vem contribuindo aí, me ajudando nas despesas de meu trabalho. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe fortemente todos vocês inscritos do canal. Domingo, pessoal, quando eu vim aqui, quem assistiu o vídeo de domingo, aqui estava bem embrejado, aqui é o acesso que tem, como para quem é novo no canal, as águas ficaram lá em cima, as águas ficaram lá em cima, nós passávamos aqui de barco, pessoal, e para vocês verem aí o quanto já abaixou, eu voltei ali no túnel, no emboque da comporta, que está liberando água lá para a próxima barragem, que é a barragem de Porcos, e a barragem de Porcos continua liberando para a barragem de Cana Brava. Como eu falei para vocês, hoje, quinta-feira, 12 de agosto do ano de 2021, agora são as 10 horas e 53 minutos. e a entrada do túnel é ali. Vamos até lá, pessoal, vamos até lá, aí na volta eu passo ali nas escalas, e a gente vê como é que está o nível das escalas, valeu? E aí, pessoal, estamos se aproximando aqui, da entrada do túnel, como vocês podem ver aqui, vou mostrar para vocês onde as cotações, né, a mínima, a máxima, olha a diferença, pessoal. Baixou bastante, muito baixo mesmo. E a cota mínima, e a cota máxima, é ali, olha. Essas águas ficam acima da cota mínima ali, ficou bem próximo lá, essa barragem chegou a 90% da capacidade d'água, esse ano, com as águas da transposição e as águas da chuva. Aqui é o cavalete, vou voltar aqui, a imagem fica melhor, aí, olha. E aí é a entrada, o imboque, né, das vávulas, que está descendo as águas lá para a barragem de porcos. As águas cobriram esse primeiro pilar aí, ficou lá próximo àquele pezinho de agaroba lá, ó. Isso aí ficou tudo sob o mês d'água, para você que é novo no canal, que está chegando aí agora. Ela ficou bem próxima, esse pezinho de agaroba ali, naquela sombra. Dá para vocês ver a marca lá. Mas, logo, logo, está voltando a receber as águas. E aí, barão? Tem um pescadorzinho ali. Está saindo um peixinho aí? Tá. Tá? Graças a Deus, né? Está pegando um peixinho ali, ó. E daqui, a gente vai lá nas escalas, ver como é que está lá. Mas, olha aí, pessoal, a gente passava aqui por cima, passava de barco. Mostrando essa rocha aí. Mas, sempre, a gente falava, né, que aqui tinha um acesso que vinha até aqui, no túnel. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar ele lá nas escalas, vou dar mais uma pausazinha e finalizo lá. Acompanha aí. E aí, pessoal? Estamos chegando aqui, se aproximando as escalas. Continua baixando a todo vapor, né, pessoal? Mas, em breve, ela está recebendo as águas de roda. Hoje, quinta-feira, de hoje às oito, as águas já estão entrando aqui novamente, se Deus quiser. A barragem de jato está enchendo aí a todo vapor, como vocês vêm conferindo. Desde já, quero deixar aí um forte abraço para todos vocês que acompanham o meu trabalho. Quem está chegando aí no canal agora, seja todos bem-vindos. Que Deus abençoe fortemente todos vocês. estamos chegando aqui, pessoal? Olha só. Aqui é a 18, a 19, a 19, a 19, ela está aí com 25 centímetros. Vou colocar aqui na imagem para vocês verem. 25 centímetros. A 19, nível 412. finalzinho do dia, pessoal, vou ver se a gente, vou ver não. Com certeza, se Deus quiser, vou até a barragem de jato e levar novas atualizações para vocês de hoje. Dá para vocês ver ali, já está começando a descobrir a estaca vinto, porque a água está ventando um pouco. Mas dá para ver a sombra da estaca vinto lá na água. Aqui está um pouco agitado o vento, mas dá para ver. Mesmo no centro da imagem aí, ali já está a estaca vinto. Pessoal, e para esse vídeo não ficar muito longo, vou finalizando ele por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Hoje, quinta-feira, 12 de agosto do ano de 2021. Agora são as 11 horas e 54 minutos. Como vocês podem conferir aí. 11 e 5, né? Perdão. 11 horas e 5 minutos. 12 de agosto do ano de 2021. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.